Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra Tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou mostrar pra vocês como que você pode criar você como um personagem do Zombicide Dá uma olhada aqui Bom, eu tô aqui na tela do site do Zombicide Ele tem aqui em português Mas ele é geral aqui Não é o site da Galápagos, é o site internacional Você vai vir aqui na parte de material ou na parte de aplicativos Apesar de não ser um aplicativo Você vai baixar aqui esse cartão de identidade Ele vai vir em PDF Então aqui Eu já baixei ele aqui Ele vai vir assim E aí uma dica Que tem alguns sites que fazem a conversão Pra PNG e tal Pra você poder puxar aquilo como uma imagem Então eu peguei um aqui como exemplo Joguei ele aqui E fiz o download O que que eu vou fazer agora Eu vou vir aqui no PowerPoint Tá É... É... Vou botar aqui o slide no tamanho A4 Pra poder É... Imprimir Tá? Mais fácil Vou dar aqui OK Tá? Aí tanto faz O que você vai selecionar Tá? Ele vai alterar aqui o tamanho Tá? Aí eu vou vir aqui E vou inserir Né? Como imagem O... Aquela figura lá Que eu fiz o download Então ele vai colocar aqui a ficha Aí ó... Não vou fazer isso aqui agora Mas o ideal é você ajustar Pra ficar exatamente do mesmo tamanho Lá do... Da ficha do jogo Tá? Vou trazer aqui uma figura Você pode trazer uma foto sua É... Ou alguma coisa assim Eu vou pegar aqui O desenho Que o... Que o Edu Reis fez Pra mim aqui Lá no... Lutar na mesa Vou usar ele aqui também Para fazer a minha ficha do Zombicide Como é que você faz agora? Agora resta você colocar as habilidades Tá? Então... O que é mais divertido nessa brincadeira aqui De você fazer você como personagem É você tentar Criar habilidades Que retratem a sua personalidade Coisas que você faz Coisas que você gosta de fazer Então por exemplo A primeira habilidade que eu vou pegar Eu tô com o manual aberto aqui Pra gente poder olhar Tá? É habilidade catador Vai ser a minha habilidade principal O que que esse cara faz? Né? Ele pode procurar em qualquer zona Inclusive na rua Né? Eu como... Gosto aí de... De reaproveitar as coisas De pegar e tal O pessoal fala que eu gosto Deu uma boa tranqueirinha A minha habilidade principal Vai ser o catador Então eu vou vir aqui E vou colocar Catador E vou colocar aqui, ó Na posição aqui E aí, ó Essa segunda habilidade Pelo menos no... No sobrevivente Ele é sempre mais uma ação Então eu não vou... Não vou fugir Mais... Não vou fugir ao padrão não Mais uma ação Bom Bom, agora para as habilidades De nível 2 Eu preciso É... Encontrar outras coisas Que tenham a ver Comigo aqui Tá? No caso O que que eu vou fazer? É... Normalmente sempre nessas... Nessas habilidades Pelo menos uma delas É... É mais um dado Mais um no dado Tá? E aí como... Como eu já fui militar Tá? Eu... E tive treinamento de tiro Num apocalipse zumbi Pode ser que essa habilidade Seja interessante E como eu não sou lá Muito rápido Tá? É... Eu vou colocar aqui Mais um dado Né? Poderia ser também Mais um no dado Mas eu vou botar Mais um dado Alcance Tá? Bom A segunda habilidade Pode ser outra desse tipo Ou... Então é sempre interessante Ter uma habilidade desse tipo Ou pelo menos Uma opção Que dá mais uma ação De alguma coisa Tá? Então eu vou colocar aqui Tá? A habilidade barulhento É uma habilidade bem difícil De ter em personagens Né? O que é o barulhento? É porque eu falo muito alto Né? Então o barulhento Uma vez por turno Você pode fazer uma quantidade Absurda de barulho Né? Então isso aí Pode ser usado Pra chamar a atenção De zumbi Tá? Então volto aqui Vamos lá O que eu vou fechar aqui? Né? É sempre interessante Ter pelo menos Uma opção De habilidade aqui Que dê mais uma ação Como eu sou Como eu tenho catador Não sou lá Um grande lutador Também não sou muito rápido Pra ter mais ação De movimento Então eu vou colocar aqui Mais uma ação De procura Muito bom Bom Pensando aqui Em outras coisas Que eu faço É... Eu sou lutador De judô Desde pequenininho Então eu vou colocar Aqui pra mim Ó O que teria mais a ver Com isso Seria habilidade Empurrão Tá? Vamos ver o que seria Essa habilidade Empurrão Aqui ó É... Ó Empurrão Pode usar essa habilidade Graça Uma vez Cada ativação Selecione uma zona A um alcance De um de seus sobreviventes Né? Todos os zumbis Onde eu tô São empurrados Pra essa zona Eu meio que empurro Todos os zumbis Pra lá Tá? E aí por fim A última habilidade Aqui Eu vou colocar O estrategista Por quê? Porque eu gosto de jogo de tabuleiro Né? Isso tinha que aparecer Em algum lugar Mas não é pra botar Isso pra todo mundo Não Estrategista O que que é O que que é A habilidade estrategista? Ó Dá pra ver aqui Que eu seria Um personagem Mais de apoio Aqui Não seria um personagem Muito porradeiro Não Ó Vou pegar Esse aqui Eu vou botar em negrito Aqui Pra ficar mais bonitinho Pra dar uma ênfase maior Vamos ver aqui Só o que que é O estrategista Aqui ó O estrategista É o seguinte Eu posso resolver O turno Em qualquer momento Da fase Eu não preciso Seguir a ordem Certinha Então se em algum momento For mais vantagem Eu tá agindo Eu posso entrar na frente E fazer alguma coisa Tá? Então ó Imagina que bacana Você pegar Montar a ficha Aí pra você E pros seus amigos E fazer uma aventura Aí com vocês Mesmo Como personagens Aí do Zombicide Legal? Espero ter dado Uma ideia bacana Aí pra sua jogatina Imagina lá no Natal Sua família inteira Fugindo de zumbi Cada um fazendo O papel de si mesmo Ali dentro do jogo Certo? Então tá? Um abração Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti